Mais uma guia do nosso DVD, essa não tá produzida, mas lá no Pedro, pra vocês aprenderem, até fez aqui. Foi uma noite virada, virando o copo valendo, foi um vazio errado, e botei meu pé pra dentro, eu topei de cara com problema, minha ex do escopo e seu esquema, ele trocando língua com você, e eu tapando o olho pra não ver. A pressão abaixou, a bebida subiu, a lágrima desceu, e se tinha uma chance da gente voltar, essa chance morreu, ele trocando língua com você, e eu tapando o olho pra não ver. A pressão abaixou, a bebida subiu, a lágrima desceu, e se tinha uma chance da gente voltar, essa chance morreu. Tu morreu, tu morreu, tu morreu, tu morreu. A pressão abaixou, a bebida subiu, a lágrima desceu, e se tinha uma chance da gente voltar, essa chance morreu. Eu morreu, ele trocando língua com você, e eu tapando o olho pra não ver. A pressão abaixou, a bebida subiu, a lágrima desceu, e se tinha uma chance da gente voltar, essa chance morreu. Morreu, morreu, essa chance morreu. M tenían uma chance de kennenlberi. ... ... ... ...